Em abril do ano passado, João Pessoa conta com a clínica veterinária no centro da capital paraibana. Isso para atendimento aos animais. Cadê o Washington? O Vivian vai explicar como é que funciona. Isso aqui é sensacional, viu? Isso aqui é muito bacana. Washington, importante mais essa clínica aí para os pets, né? Aqui de João Pessoa, não é isso? É verdade, Betinho. Estamos de volta. É um assunto de fundamental importância. Nós estamos de um período junino e também tem essa questão de você soltar fogos, os animais ficam preocupados, outros vão para debaixo da cama, não saem. Agora, uma visão do prefeito Cícero Luceno é proporcionar essa clínica pet. Por quê? Quantas e quantas pessoas são atendidas aqui por mês, né? O doutor Peterson vai nos trazer esses dados, mas imagine só, essas pessoas iriam para onde? Se você não tinha condições financeiras de fazer um tratamento com o seu animal. Na maioria das vezes, ficava pedindo a um, olha, o meu animal está sofrendo com esse aqui. Eu digo, mulher, aplica esse medicamento nela, dá esse medicamento X, Y. Hoje não. Você agenda, você tem a castração móvel, você tem um local específico de valorização. Isso tem surtido um efeito muito importante. Eu cheguei agora há pouco aqui na clínica, a senhora estava conversando comigo e pediu para que eu transmitisse para o prefeito Cícero essa satisfação. Porque até então, ela não tinha, inclusive, já chegou a relatar que já morreu um animal dela, um cachorrinho, porque ela não tinha condições de tratar. Mas ela está aqui, mensalmente, trimestralmente, ela vem, faz um check-up aqui no seu animal. Os detalhes, nós vamos saber agora, quando eu estou perto, muito bom dia, doutor. Mudou muito a vida das pessoas, né? Principalmente aquelas que amam, que têm um carinho pelo animal. Já está aqui, logo cedinho da manhã, várias pessoas para poderem ser atendidas. Bom dia. Bom dia. É isso mesmo. Na verdade, a gestão pública, né? De uma forma, tanto a nível de uma pessoa como a nível de Brasil, tem se atentado mais à causa animal. Tem olhado mais para aquele doutor que necessita que seu pet tenha um atendimento, porém, infelizmente, muitas vezes não tem recursos para poder procurá-lo. Então, é um benefício para a cidade de uma pessoa, para os munícipes que querem ter um pet, e ter o direito de ter um pet, que é um serviço de qualidade para cuidar desse pet. Doutor, quantas pessoas são atendidas aqui por mês? Por mês, são mais de mil atendimentos, tá? Entre consultas de clínica geral, ortopedia e consultas cirúrgicas. Durante esse testejo junino, como é que está sendo o atendimento? O que as pessoas devem fazer, caso necessite desse atendimento? Nosso funcionamento está funcionando das oito, triagem até as dezesseis horas, tá? De dezesseis horas está concluindo o atendimento interno, de quem estiver em cirurgia, estiver ainda aguardando o atendimento. São distribuídos por dias de vinte fichas, dez pelo aplicativo Prefeitura Cunadicada, e dez presenciais, pela manhã, a partir das oito horas de amanhã. Então, tem sido vários casos variados, né? De animais, de pequeno porte. Sim, cães e gatos hoje têm apresentado uma casuística gigantesca de diferentes formas, tá? Desde cães atropelados, que tem sido muito comum, inclusive, gatos envenenados, por causa de fogos também, cães que têm se machucado devido ao susto. Então, são casuísticas diversas que a gente enfrenta mês a mês aqui na unidade. Então, semana fecha, né? Fecha. Só de segunda a sexta das oito às dezesseis é a triagem, dezesseis e sete, concluindo o atendimento interno. No caso específico, é segunda-feira, que é feriado de São João, vai abrir? Não. Na segunda-feira de São João, é fechado. Volta na terça. Volta na terça-feira. As pessoas podem ficar tranquilos, com o atendimento já começa na terça-feira. Essa-feira volta ao normal. Muito obrigado, doutor. Agradeço, muito obrigado. Então, está aí, meu caro Betinho. A importância dessa clínica Petra, que já tem pessoas já agendadas, no aplicativo você pode agendar, tem também o Castramóvel, que funciona durante a semana, e é fundamental que as pessoas entendam e saibam valorizar o seu pet, o seu animal, porque existe sim hoje um tratamento específico, inclusive está sendo construída uma clínica específica, inclusive para processo cirúrgico também, lá no bairro dos estados. E o mais breve possível essa clínica será inaugurada, esse hospital Petra, podemos dizer assim, e tem sido essa atenção que os profissionais de medicina, aqui da Prefeitura de João Pessoa, têm dado à comunidade. É com você, Betinho Nascimento. Continue fazendo exercício físico, porque quando se esforça, aí vai faltar ato. Tenha cuidado, rapaz. É verdade, eu acho, é a recomendação, né? Valeu aí, valeu. Inclusive, informação importantíssima aí, para você aí, saber onde levar o seu pet quando precisar. E lá vai eu de novo agora. Lá vai eu de novo, hein? Chegou a hora. Falar de coisa boa, e dessa vez são as novidades. Falar de coisa boa, e dessa vez é a gente,